E aí galerinha, beleza de camarão, mais uma vez e hoje veremos juntos a paródia que provavelmente vai fuder com a minha vida porque essa música é um chiclete, desgraçado, tá? Eu não gostei da música original, eu já imaginava que eu não iria gostar justamente por isso eu não gravei o react pra tentar diminuir o efeito de hate sobre o fato de eu não gostar de vai malandra mas vamos lá, essa música vai voltar a ficar grudada na minha cabeça por mais 7 dias, pelo menos, graças ao futebol ódio assim Mas tem mais em aulas, amor, lembrando que o link do vídeo no final está embaixo na descrição 1, 2, 3 Ai, ai Nossa Vai ficar muito na minha cabeça porra Mano, a voz do leão tem como fazer a parada feminina Vai parar Placa, placa, placa Nossa, Campbell Meu Deus, que golaço Outro golaço Vem o happy Nossa, essa senhora Não, não é possível, galera É um furacão Meu Deus Nossa, mano É de Brighton, né? Meu Deus Meu Deus Era o Geromel Era o Geromel Ali? É igual Olha só que vergonhoso Ele chegou chutando, mas pegou efeito Caralho, que efeito, mano Cada, 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 cada Caralho Caralho, fiquei até com o rabo daquele cara que foi abraçar o goleiro, mano Vai de novo Nossa, que golaço Nossa, que golaço Meu Deus Isso é cana Já tomou um litro, entendi Doidinho Meu Deus Porque aqui, essa não é a primeira paródia sobre gols contra que os meninos de fute paródia fazem, né? Só que, tipo, os gols contra que eles usaram nesse vídeo, é tipo, outro patamar, mano É muito, é muito mais feio, é muito mais humilhante, tipo, a maioria desses gols, mano Pelo amor de Deus Velho, não, o pior é que essa música, ela vai ficar na minha cabeça Tomara que eu fique com a letra da paródia do fute paródia, mano Porque se voltar a letra da música original na minha cabeça Eu vou, eu vou arrancar a minha cabeça fora, velho Porque eu não quero ter mais essa... Eu não quero mais ter a letra dessa música original na minha cabeça, pelo amor de Deus Nada contra a Nita Nada contra o MC Jack Só que, mano Eu não suportei o clipe Eu não suportei a letra Vocês sabem que eu sou bonito pra caralho Geralmente quando eu não gosto de um funk e o fute paródia faz uma paródia Eu acabo, tipo, tendo um sentimento bom pela música toda vez que eu escuto Porque eu lembro da letra do fute paródia Só que vai malandre a uma música que, tipo, o meu nível de não gostar foi tão alto Porque eu acho que nem o funk e o fute paródia vai conseguir salvar essa música pra mim, sacou? Nada... Mais uma vez Nada contra a Nita Nada contra nenhum artista que tava nessa música Pá, eu só tô falando que particularmente essa música Eu não suporto Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado mais até a próxima Por ter visto esse vídeo até aqui Thank you E até daqui a pouco